Esse trenzinho já da hora Joga, joga esse trenzinho a cada hora Joga, 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 joga Olha o trem! Com licença, peço por favor O trem tá passando A todo vapor Suba a bordo Pegue sua passagem É só alegria, então não perca essa viagem Vem! Olha o trem! Não se esqueça desse passeio Que a festa já começou Locomotiva nervosa até soar todo vapor Esse trenzinho tá da hora Joga, joga, joga de frente e joga de costas Joga, joga esse trenzinho tá da hora Joga, joga, joga de frente e joga de costas Joga, joga esse trenzinho tá da hora Fala, 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 f Joga, joga de frente, joga de costa Joga, joga esse trenzinho até da hora Joga, joga de frente, joga de costa Joga, joga de frente, joga de costa